Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa nesta sexta-feira o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. A repórter Mara Kenup traz mais informações ao vivo pra gente. É com você, Mara. É isso mesmo, Carolina. Aposentados e pensionistas começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O depósito vai ser feito de acordo com a folha mensal de pagamentos do INSS. Segundo o Ministério da Fazenda, quase 30 milhões de brasileiros vão receber a primeira parcela, que corresponde à metade do valor do benefício. A expectativa é de uma injeção extra na economia de quase 20 bilhões de reais nos meses de agosto e setembro. Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. E melhorar os serviços oferecidos e estimular a economia são alguns dos objetivos das concessões anunciadas pelo governo federal. Vários aeroportos pelo país fazem parte desse pacote de concessões e a expectativa da população é de melhora nos serviços e na infraestrutura. Entre os 57 projetos selecionados pelo governo para a venda ou concessão estão 14 aeroportos. Localizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, eles são responsáveis por 19% do movimento de passageiros aéreos do país. A previsão é que sejam leiloados no segundo semestre de 2018 e a expectativa do governo é que as empresas que assumirem a administração invistam cerca de 6,4 bilhões de reais nos aeroportos. Em 14 aeroportos que vão a leilão, o mais atrativo é este aqui, o de Congonhas, em São Paulo. E os números explicam porquê. No ano passado, o Terminal Paulista registrou cerca de 200 mil pousos e decolagens. E foi o segundo mais movimentado do país, com 20 milhões e 200 mil passageiros, 10% de toda a malha aérea brasileira. E essa eficiência gera lucro. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 137 milhões de reais. Por conta desse potencial, Congonhas será leiloado sozinho. A ideia de passar a administração do terminal para a iniciativa privada, agrada quem utiliza o aeroporto com frequência. Eu acredito que possa ser bom, que possa melhorar um pouco mais. Acho que num processo licitatório de uma concessão bem formulada, eu acho que tem tudo para dar certo. Nos outros países, sempre que a iniciativa privada entra, as coisas tendem a melhorar. Há estudos que mostram que concessões acabam sendo mais eficientes do que o investimento público direto. O aeroporto não é só o aeroporto em si. Ele tem uma série de serviços adicionais, rede hoteleira, restaurantes, entretenimento e tudo mais, para que haja um bem-estar maior para o usuário do serviço de aviação que vai ter que passar por lá. Terminais leiloados pelo governo a partir de 2012, como os de Brasília, Viracopos em Campinas e Confins em Minas Gerais, receberam da iniciativa privada mais investimentos. A infraestrutura, o conforto e o atendimento ganharam em qualidade e eficiência. Na última pesquisa de satisfação realizada em julho pela ANAC, estes três aeroportos aparecem entre os cinco melhores do país e o de Campinas está em primeiro lugar. Os passageiros esperam que os próximos a serem privatizados também ganhem em qualidade. Vai melhorar muito para o cidadão, para quem utiliza os aeroportos ou qualquer outra coisa que vai ser privatizado dentro do Estado. Além das concessões de novos aeroportos, o governo federal fará a oferta da participação acionária de 49% que a Infraero tem nos terminais já concedidos de Brasília, Confins em Minas Gerais, Galeão no Rio de Janeiro e Guarulhos em São Paulo. Os atuais operadores terão preferência de compra. Livros didáticos de literatura, dicionários e até material em braile. A cada ano, o Ministério da Educação trabalha para que os alunos de escolas públicas de todo o país tenham acesso a material pedagógico de qualidade. Em 2017, o Programa Nacional do Livro Didático completa 80 anos. Nas escolas, as equipes pedagógicas já estão escolhendo os livros que vão chegar às salas de aula no ano que vem. O Programa do Livro Didático é uma política pública que amplia o acesso dos alunos a materiais didáticos de qualidade. É o que explica esse professor, que ainda considera que o acesso gratuito aos livros diminui o abismo social entre alunos da rede pública e da rede particular. O nosso aluno, geralmente, da rede pública, não teria condição de adquirir uma coleção dessas de livros para cada disciplina. Então, esse programa é uma política pública que vem trazer essa qualidade para o ensino. Os livros são materiais importantes, tanto na sala de aula, quanto na vida dos estudantes. Ele vai ter os textos, ele vai ter as imagens, ele vai ter todos os cálculos, as fórmulas matemáticas, as fórmulas de física, de química, enfim. Ele tem todo um acervo nas mãos dele. O Ministério da Educação adquire e distribui o material para os alunos de todos os anos de ensino. Só em 2017 foram distribuídos 150 milhões de livros para 40 milhões de estudantes. O investimento chegou a quase 2 bilhões de reais. Essa escola de Brasília recebeu mais de 200 livros do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Esse material vai ser usado pela equipe de professores na escolha das coleções adotadas para cada disciplina. E no início do próximo ano, o aluno recebe o material completo para estudo. E para o governo, a participação do professor é essencial na avaliação do material que vai ser usado. O Programa do Livro do Brasil, sem dúvida, é um dos programas mais elogiados internacionalmente. É o maior programa onde existe a possibilidade de o professor encontrar o livro que é mais adequado à sua realidade. As escolas de ensino médio têm até o dia 4 de setembro para informar os materiais escolhidos do Ministério da Educação. O registro deve ser feito pelo diretor da escola no sistema do programa. Caso ele ainda não tenha senha, deve fazer a solicitação para a escola na Secretaria de Educação. E ainda falando em educação, o reconhecimento e a divulgação do trabalho de professores de escolas públicas contribuem para a melhoria do ensino e da aprendizagem nas salas de aula. O prêmio Professores do Brasil, promovido pelo MEC, está com inscrições abertas, atenção, até hoje. Além da premiação em dinheiro, tem ainda uma viagem para a Irlanda. São seis categorias, da creche até o ensino médio. As inscrições estão disponíveis nesse site que aparece na sua tela. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho